Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos. Na verdade nós vamos iniciar com 35mm galera, claramente fazendo aí disposição a sua câmera né, já que ela simplesmente vai ser a sua melhor aliada dentro do game. Eu tô jogando um jogo com a capacidade máxima aqui de configurações, eu normalmente não faço isso, eu mando o vídeo sempre em 720p, eu vou estar testando 1080p, vocês comentem aí o que vocês acharem melhor, beleza? O jogo ele tem a linguagem apenas em russo, sei lá que língua que é essa, em inglês, só que ele não tem, ai aí a galera dos Estados Unidos fica puta né, ele não tem dublagem em inglês galera, vamos nessa cara, vamos dar um novo jogo aqui então, esse aqui é um jogo onde você vai aprendendo juntamente com a pessoa que tá te acompanhando, você vai acabar notando que você simplesmente vai precisar estar sempre em contato com a tua câmera, o que é algo muito, muito magnífico e que você simplesmente vai acabar notando que você consegue registrar todos os bons momentos a partir da tua câmera também, o que é algo que me deixa extremamente feliz, o que é algo que me deixa extremamente empolgado com o game, beleza? Vamos nessa velho, nosso boneco sentado ali, triste e depressivo, o que que foi? Cara, o que que tá pegando? Conta pro titio, conta pro titio, olha lá. Os gráficos do jogo, eles são bonitos tá, eles são bem ok, eles tem essa palheta de cores que é um pouco mais apagada, aí mais voltada pro cinza, pro bordô, isso aí é sinistro tá, mas eu espero que com o passar do game, opa, a casa tá vazia, olhe ao redor se você quiser, maravilha galera, a casa tá vazia, não tem muito o que que a gente pode fazer, que eu joguei só o iniciozinho do game, pra gente poder dar uma olhada aí naquilo que a gente pode de fato fazer, mas eu vou mostrar aqui pra vocês tudo aquilo que a gente pode fazer a partir de agora, beleza? Vamos nessa galera, eu tenho que dar uma olhada no meu inventário, apertando o tab, você dá uma olhada aí no teu inventário, tá? Nós temos comida, nós não temos bateria, nós temos a flashlight, excelente, apertando 1, nós temos aí a câmera, apertando 2, nós temos a faca, nada disso aqui me interessa por enquanto, vamos abrir isso aqui? Olha lá cara, que sensacional, o cara falou que a casa tá vazia, você pode explorar isso aí, tá galera? Mas eu não recomendo, porque você vai acabar perdendo o seu tempo e, well, não tem muito o que fazer, né? Olha só, achamos a foto de um cara, pô, a casa não tá tão vazia assim então não, cara, a casa realmente não tá tão vazia assim não, tá galera? Bom, esse foi o máximo que eu consegui achar, vamos nessa, vamos caminhando, vamos sair daqui galera, só lembrando, tá, você pode utilizar a sua câmera, vamos tirar uma foto aqui do cara? Incrível, maravilha velho, você pode ir utilizando a tua câmera aí pra poder simplesmente registrar, go, vamos nessa velho, tá pronto aí meu chegado? Você tá meio lento, tá? Esse jogo aqui, então como eu tava falando, você pode utilizar a tua câmera pra poder registrar aí os bons momentos que você vai ter com teu amigo, e esse jogo aqui ele passa num cenário pós-apocalíptico, o que é algo simplesmente interessante, você tem uma dinâmica muito interessante que é, você vai do ponto A ao ponto B, isso aí eu acho, eu acho muito válido, tá, olha que bonito, 35mm e ali embaixo um pedaço de filme, né, o que, o que torna o jogo bem mais interessante, eu acho, vou falar por mim, tá, Willis Mar, aliás, vamos utilizar esse vídeo aqui pra fazer uma pesquisa? Quantos de vocês tem um monitor Full HD? Quantos de vocês tem um monitor Full HD? Eu acredito que pouquíssimos, né, eu realmente acredito que pouquíssimos, então, então, então é isso aí, mano, comenta aí pra mim pra eu poder ter uma base, pra eu poder enviar os vídeos da melhor maneira possível, né, eu acredito que a grande maioria não tem um monitor Full HD ainda, e isso aí faz com que você, pô, ali do outro lado nós temos, temos algumas coisas, hein, o que que é isso aqui? Só lembrando que esse aqui é um jogo de exploração, tá, você tem que dar uma olhada de fato aí naquilo que você, que você nota, e, e é algo que vem, que vem me deixando um pouco assustado comigo mesmo, eu acho que essa seria a melhor expressão, eu, Willis Mar, eu nunca tive muita parcimônia pra poder ficar, ficar explorando as coisas, né, então, esses jogos de ponto A a ponto B, eles sempre vieram muito a calhar, o que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui? Nós temos um banheirinho ali do outro lado, e ali tem um fodendo de um caminhão, cadê o cara? Cadê o meu amigo? É melhor eu não me distanciar tanto assim dele, né, acho que eu vou ficar ali com ele por enquanto, e se depois der, galera, eu vou dar uma olhada ali naquelas coisas, eu consigo atacar? Consigo atacar, excelente, o que que foi, cara, eu vou mandando aí, velho, tá, tá bugado, meu chegado? Você tá bugado? Não, excelente, velho, excelente, enfim, então eu nunca tive muita parcimônia pra poder jogar, por exemplo, Tomb Raider, e explorar detalhe por detalhe, sabe, eu jogava Uncharted, e aí eu fazia quase que um speedrun, maluco, eu também gostava de fazer do ponto A ao ponto B, apesar de que é a forma mais boa de se jogar aquele game, né, e eu reconheço isso, eu reconheço isso, eu preciso de tratamento, mas hoje em dia eu acabo notando que eu prefiro muito mais explorar tudo aquilo que o game tem pra me dar, do que simplesmente sair correndo e fazer um speedrun, de fato violentíssimo, sabe, sair correndo loucamente, e não conseguir fazer a boa, e explorar tudo aquilo que o jogo tem pra oferecer, beleza? Vamos nessa, velho, o cara parece que tá assado, meu irmão, sério, velho, o que é um hipogloss tem aqui na mochila, o cara parece que tá assado, vou... o que que foi, fião? O que que foi, cara? Ah, espera um pouquinho, é, certo, daqui a pouco nós vamos achar a estrada, opa, eu escutei um barulho de carro ou eu tô bem louco? Sei lá, eu acho que eu tô bem louco, tá? Você tem um flashlight aqui também, você tem a lanterna, então você pode ir fazendo a boa aí, iluminando aquilo que você quiser, por enquanto eu vou andar com essa faca na mão porque eu sou um cara perigoso, mano, sou realmente um cara perigoso. Claramente falando, o jogo é bem bonito, assim, cara, me lembra quando eu era moleque e ia pra roça, chegava na roça assim, tinha várias clareiras, e essas clareiras, de um modo geral, eram todas com muita neblina, claramente isso porque tinha uma umidade muito grande ali no ar que ia condensando, e aí sempre ficava com essa neblina assim, e isso me remete a bons momentos, o que me deixa bem feliz. Eu acho que os jogos que te remetem a bons momentos, eles são sensacionais, velho. Vamos nessa, galera. Só lembrando, eu tô jogando aqui na configuração máxima de qualidade, o jogo... ele não é pesado, tá? Ele é bem tranquilo, na verdade, tá rodando aí as 60 frames agora, e... e você acaba notando que... que é bacana, é fluido. O jogo... quando o jogo, ele não tem grandes movimentações como esse, 60 frames é inútil, tá? É... é bacana, mas é inútil. Mas quando o jogo, ele é um pouquinho... um pouquinho mais... mais movimentado e tal, 60 frames se faz bem necessário, beleza? Mas é isso aí, Manolo, vamos nessa, olha lá. Parece que tá cagado, hein? Como se diz minha mãe, parece que tá pisando em casca de ovo, maluco. O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Pô, bonitão isso aqui, hein? Olha lá, velho. Simplesmente bonitão pra caramba. Tô curtindo, hein? Tô curtindo, hein? Eu não sei exatamente quais serão os nossos inimigos e quais serão as nossas dificuldades, tá? Sinceramente, eu ainda não sei. Bem provavelmente, nós vamos ter um problema... Ah, ele tá falando que aqui é um local perigoso, que é importante eu ficar de olho aí nas minhas costas também. Bom, vamos ficar de olho, então. Ver se não aparece nenhum tipo de... De um ape? Nenhum tipo de macaco aqui pra poder me atacar? O que que pode me atacar aqui? Um gorila, porra? Tá de brinquedo? Claramente um futuro apocalíptico, galera. Você acaba notando que... Pô, algo que sempre quebra tua perna, na verdade, nem são, sei lá, zombies ou ETs ou algo do gênero. Vai ser, de um modo geral, os humanos, né? A galera não consegue se nir de maneira nenhuma, velho. É compreensível, eu sei, mas, pô, eu acredito que as pessoas dela deveriam se amar um pouquinho. Só um pouquinho mais, quase nada. Só um pouquinho mais. Não consigo pegar madeira, velho. Ainda mais com essa faca aqui, né? Você tá achando que eu sou o Rambo? Claro que não. Facosa da hora, pô. Facosa até da hora. Ficar de olho aqui, o cara deu a cal, velho. Fica de olho no teu traseiro. Eu vou ficar de olho no meu traseiro? E, aparentemente, eu também tô bem de olho no teu, cara. Porque parece que você tá sujo. Mas imagina só, velho. Você sai da tua casa, você não tem onde banhar, você não tem onde limpar a tua virilha, você não consegue bater um desodorante, não consegue fazer a porcaria da barba. Deve ser, deve ser bem triste e depressivo, hein? Cara, quanto barulho, velho. O que que tá rolando? Olha... Escuta isso. Nossa, que conversão boa, cara, que essa salva me dá. Essa floresta me dá, né? Uau! É bem interessante, cara. É bem interessante. Tô utilizando um método diferente de gravação, galera. Só pra deixar bem claro. Normalmente eu utilizo o OBS. Com o OBS eu consigo colocar a minha cara gorda e feia. Dessa vez eu tô usando um outro programa de gravação. Esse programa aí, ele me dá algumas outras vantagens. Mas o OBS, de fato, também é muito bom. Se vocês quiserem minha cara gorda e feia, vocês podem falar, tá? Eu posso fazer. Mas é isso aí, mano. Nós vamos nessa, velho. Olha, ali eu consigo ver um poste de energia. Bem provavelmente a gente tá chegando ali perto do... Da estrada. E vamos nessa. O cara falou, sei lá, seis minutos atrás. Ah, a gente tá quase chegando na estrada. E até agora nós só estamos andando sem fazer muito mais coisas. O que que acontece, velho? No mundo real, meu amigo, o barato é louco e o processo é lento mesmo, né? O humano corre a quantos quilômetros por hora? Dezoito? E caminha a quantos quilômetros? Sete? Oito quilômetros por hora? Então é lento, cara. O barato é... Opa, ali tem um carro, hein, boys? Vamos lá dar uma explorada. Meu boneco aí, admirado. Com as clareiras. Bacana, bacana. Essa mata estilo mata de pinhais aqui, ela... Ela é muito válida, né? Eu gosto pra caramba. Acho bem bonita também. De modo geral, ela... Tipo de árvore aqui só cresce em locais que são úmidos e frios. Que é muito interessante, cara. Pena que a Kinga ainda não tem aqui. Claramente predomina o cerrado. O que me deixa triste e com vontade de morrer. Porque o cerrado... O que que foi, cara? Vamos dar uma olhada no carro ali, vai. Ih, doido. Beleza. Temos aqui uma garrafa e uma foto. Uau. Como as coisas eram bonitas, hein? Beleza, galera. Peguei ali uma aguinha violenta. O que já me deixa feliz pra caramba. Dá uma olhada pra ver se eu consigo abrir aqui desse lado. Não consigo. O meu brother, ele tá me esperando. Pô, cara, você é meio folgado, né? Eu entendi o recado. O que que foi? O que que foi, maluco? Qual que é o teu problema, velho? Você é algum tipo de tarado? Vamos andando. Para de fazer moonwalk. Moonwalk invertido, tá ligado? Ele faz o moonwalk andando pra frente. Cara, eu tô vendo a hora de um macaco pular na minha cabeça, né? Eu tô vendo a hora de isso acontecer. Brother, vai me guiando, velho. Eu tô com medo. Me ajuda, por favor. Me ajuda, please. Que isso? Ué, meu boneco, ele começou a... Ah, olha só, galera. Vai tirar uma foto das araras ali. Maneiro, maneiro. Eu quero ver você revelar essas fotos, hein, Ofião. E aí? O que que tá pegando? Well. Temos aqui a primeira parte, então. Lindo. Guarda isso aí, cara. Maravilha, boys. Você tava trabalhando como fotógrafo? Não, era só... Era só um hobby que eu tinha. Pô, a gente é amigo desde quando, hein, cara? A gente é amigo desde quando. Vamos nessa, galera. Vamos nessa, boys. Alguns chamam a câmera de pequena máquina. O quê? Ela traz de volta o seu passado. Lembrar algumas emoções. Pô, não consegui ler, hein, cara? Isso aqui é o pensamento do nosso brother, tá, galera? Então, é isso aí. O que que foi, cara? O que que você tá parando olhando aí? Você é uma pessoa que realmente me assusta. O que que tá pegando? Well, eu vou seguindo. O cara tá parado ali? Ah, não. Ele começou a andar de novo? Ele parou só pra poder dar uma olhada? Tudo bem, cara. Eu compreendo, vai. Se você parou pra poder dar uma olhadinha marota, eu compreendo. Beleza? Vamos nessa, velho. Vamos nessa. Alright. O que que nós temos ali, velho? Um trator, galera. Em uma estação de tratamento, aparentemente. Eu já vou com a faca em mãos? Porque eu tenho certeza que vai dar ruim nisso aqui, né? Tenho certeza. A gente ainda não sabe o que que... O que que tá me esperando. O que que tá nos esperando. Então, recomendo que a gente tome um pouquinho mais de cuidado com isso aí. Beleza? E vamos nessa. Ligar a nossa lanterna aqui. Uau. Ali não dá pra passar. E é isso aí. Opa. Comida? Uau, galera. Conseguimos comida, maluco. Que beleza, hein? Que beleza. E aqui parecia mesmo uma estação de tratamento, né? Pô, cara. Você não explora nada, velho. Eu não vou te dar minha comida, não. Só tô te avisando, hein? Pô. O cara, ele fica parado me olhando, hein? Não dá, velho. Cadê? Ah, ele tá dando uma olhada ali dentro? O que é isso? O que que foi, cara? Ele falou eco. Eco. Só lembrando que o idioma aqui é russo, tá? Você pode dar uma checada na Steam. Simplesmente não existe a dublagem em inglês, cara. O que é bem sinistro, né? A galera dos Estados Unidos não costuma muito curtir esse tipo de ação, não, hein? Eles têm problema até mesmo com legenda, imagina. Nossa, o cara tá subindo no trator. Holy moly, boys. Holy moly. Eu acho que no início do vídeo eu falei que era em Unreal Engine. Não, é Unite. Que isso? Ei, смотри. Tem um cachorro aqui, brother. Que susto, velho. E aí, cachorro? Beleza, agora a gente é brother. Mas cuidado que eu tô comendo esse cachorro aqui e me matar. Posso matar o cachorro e pegar a carne dele, velho? Pô, porque no Apocalipse Zumbi a primeira coisa que eu queria fazer seria isso. Pegar esses cachorros idiotas que são aí domesticados e comer todos. Desculpa, desculpa você que gosta de cachorro. Mas eu comeria cachorro hoje se vendesse a carne dele, tá ligado? Então, no Apocalipse Zumbi eu também não teria problema nenhum em passar a lambida no cachorrinho e fazer a boa. Ei, cachorro, você tá me assustando, cara. Tá vendo que ele tá parado lá na frente? Enfim, né? Vamos nessa. Vamos seguindo aqui, velho. Então, eu simplesmente não teria problema nenhum em ir lá e comer a carne dos cachorros. Porque cachorro já é um animal dócil, né? E aí você... É tipo uma vaca, cara. A vaca você pega uma manga e coloca na boca dela. Ela fica feliz e contente. Cachorro é a mesma coisa. Você fala... Ele vem, cara. Mano, é só lambidinha. Low. Só no gogozinho. Low. E aí, meu brother? Aí você tem couro pro fio. Você tem comida. Quanto que pesa um cachorro, vai? Um cachorro de pequeno porte pesa 7 quilos, vamos supor. 7 quilos você tira ali a pele. Você tira os órgãos que você provavelmente não vai comer. Eu comeria fígado, cérebro, esse tipo de coisa. Não tem problema. Bem, bem saudável. E aí, meu amigo? Sei lá. Você tem de carne? Carne mesmo? 3 quilos? 4 quilos? Talvez menos. Talvez bem menos. Tirando o sangue também. Mas tudo bem. Vamos supor que você tem de 2 a 3 quilos de carne. Dá pra você se alimentar aí 4. 5 dias, velho. Então... Low. Menos gozinhos. Low. Que maldade, hein? Willis Marco, comedor de cachorrinhos. E aí, cara? Pega o seu mapinha aí e me guia, vai. Tá ruim aí, meu brother? Parece que tá ruim, galera. O cara não parece estar muito feliz, não. O cara realmente não parece estar muito feliz. Puts, mano. Eu deveria ter tirado uma foto do cachorro. Puta vacilão, hein, Willis Mar? Cara, eu não seria fotógrafo. Eu acho que eu não consigo ser fotógrafo. Apesar de eu achar muito bacana tudo aquilo que os fotógrafos de fato conseguem fazer. Eu acho que eu não me dou muito bem com isso, sabe? Eu não tenho a criatividade necessária pra poder transformar um belo local em um local belíssimo. Você sabe qual é? Que isso, mano? O que? Mano, eu tô fodendo de um urso. Nossa! 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 Mano, tem um urso querendo comer a minha bunda. Holy moly. Vamos correndo, Willis. Parece que nossos bonecos estão voltando. Ali na frente tem uma casa. Excelente. Caraca, tiozão. O urso, será que ele gosta de manga? Igual vaquinhas? Ou ele vai me atender por... Tchiu, tchiu, tchiu. Maluco, essa é a natureza, velho. Tu é comida, meu brother. Por isso que eu como todos os animais que se movem. Só por isso. Eu não cheguei no topo da cadeia. Vai! Empurra! Vai, filho da garça. Ei, 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 ei. Vamos nessa. Aperta o E aqui rapidinho. Ué! Casa caiu, boys. Ué, resetou. A casa caiu, mas isso tudo bem, deu certo. Vamos nessa, apertar o E aqui rapidão. Vai! Cara, você tá com a minha face, né? Como assim, cara? Deu errado de novo. Falou, otário. Sério que eu tenho que voltar aqui? Ué, como assim, cara? Eu tô desesperado aqui apertando o E. Deve ter um ritmo. É, realmente, galera. Eu acho que aqui tem um ritmo, hein? Um ritmo que você tem que seguir. Pô, jogo tá me... Caracas, pega a faca. Ah, caracas, consegui, velho. Holy crap, boys. Fecha a porta, galera. Ó, o cara tava armado, velho. Porra! Aí sim, hein? Aí sim. O que eu fiz de diferente? Eu não fiz nada de diferente. Sei lá, o jogo ficou com pena de mim. Foi isso que aconteceu. Realmente, eu acho que foi isso que aconteceu. Caracas, mano. Que loucura, velho. Realmente... Realmente eu fiquei com medinho, hein, boys? Realmente eu fiquei com medinho. Meu Deus do céu. Isso aqui foi tenso. Isso foi realmente muito tenso. Uau! Eu fui de uma belíssima noite de sono. Ou não? Nosso boneco parece que tá drogado. O que que tá rolando? E? Sabe, não é questão de apertar rápido, ué. É questão de apertar da maneira que, de fato, tem que ser apertada. O que me deixa muito depressivo. Cara, o que que tá pegando aqui? Sério, o que que tá pegando aqui? Não sei, galera. Nós vamos descobrir isso muito, muito em brevemente, beleza? Aqui tem fósforo. Aqui tem a nossa gaveta. E dá pra pegar ali algumas coisas que eu não sei exatamente o que que é, hein. Mas, galera. Tudo bem. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta. E adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Então, não se esquece aí de comentar se você tem um monitor em 1080p ou 720p, beleza? Se tiver uma configuração entre meio isso aí, comente como se fosse 720, tranquilão. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Meus bons. Não sei se vocês vão querer ver mais vídeos disso aqui, mas eu tô muito afim de gravar. E o jogo me parece muito, muito interessante, de verdade. Beleza, galera. Então, um grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau. Utilize a hashtag e clique no play, é claro. Falou.